Aqui a gente mora praticamente nos mesmos bairros. Boa parte do continente da Polícia Militar vem do subúrbio da Baixada Fluminense, são nossos vizinhos que estão morrendo, unindo a família dele de Mesquita. Então o que acontece? A gente há pouco tempo passou no documentário que discutiu isso. Essa guerra não tem lado. Então quem é responsável de mediar essa situação seria o Estado com E maiúsculo, com políticas mais efetivas, com o processo de pacificação, que com todas as críticas a gente é entusiasta. E a gente vai tentar debater isso daqui a pouco com a Flávia, que está dentro dessa vivência. Então acho assim, o primeiro passo é que a população, por um lado, tem esse outro olhar para o policial. Por outro, que dentro das polícias também se desconstrua esse sentimento de exército de indivíduo e função, que muitas vezes o policial é colocado lá dentro e é doutrinado para essa maneira. E o que ocorre? O que ocorre? Não, o que ocorre é isso. Descordar a gente se entende. A gente se entende. O que ocorre é isso. Só para a gente passar para a Flávia, a gente precisa aproximar mais isso daí. É claro que a gente não vai dizer como ela vai fazer o serviço. Mas a gente precisa desconstruir esse muro. Eu queria ver a Flávia que a opinião é que ela já começou a discordar. Olha lá. Então... A gente precisa desconstruir esse muro. A gente precisa desconstruir esse muro. Mas a gente precisa desconstruir esse muro.